Olá amigos, bem-vindos ao Leila Richas mais 60. Nossa entrevistada de hoje é uma palhaça, é a Ruth Mezek. Ela tem 80 anos e foi atriz a vida toda. Há apenas 7 anos resolveu fazer um curso de palhaçaria e hoje se apresenta em festivais do Brasil e do mundo. Ela foi também da turma do Circo Voador e tudo isso ela conta pra gente numa deliciosa entrevista. Vamos lá! Ruth, você é formada em Arte Dramática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então a sua primeira vocação foi ser atriz. E quando é que nasceu a Palhaça? A Palhaça foi muitos anos depois. Eu me formei lá, vim pro Rio de Janeiro fazer teatro. Uma carreira difícil, né? Teatro, vim sozinha, sem família aqui no Rio. E aí, anos depois, eu fui fazer uma oficina de, saiu do jornal. Um amigo meu, que era de teatro também, estava chegando de Paris e trazendo uma técnica de clown. E aí foi aí. Aí você criou? Aí criei, aí nasceu essa personagem, a Clowness. A Palhaça, a Palhaça Sassá. A Palhaça Sassá. A Palhaça Sassá. O que que você achou, descobriu nessa aula, ou no Ser Palhaço, ou nessa arte, que fez o contato mais direto entre a Ruth e a Sassá? Há muitas. Depois da Palhaça, eu descobri em mim outra humanidade. A Palhaça é outra coisa, né? Me ajudou muito na minha arte, né? Porque é você, né? Se apresentando a Palhaça, é você, é a sua criança, é a sua humanidade, né? Há quantos anos você faz a Palhaça Sassá? Em 2010. Então, tem sete anos que surgiu a Sassá. Exatamente. Aí surgiu a Clowness Sassá. A Sassá, a Palhaça mesmo, a Clowness. Exatamente. Me diz uma coisa, você já era uma pessoa com certa idade, né? Sim, claro. Imagina, já tinha longa estrada. Já tinha longa estrada. E você acha que foi mais fácil por você ter mais idade? Ou se você fosse mais nova, você teria feito uma carreira melhor? Teria se satisfeito melhor? Teria sido mais feliz com a Sassá? Tem alguma coisa a ver com a idade? Não, acho que não. Acho que muito pelo contrário. A idade te ajuda muito, né? Em que que ela ajudou? Ajuda na criação do personagem, na sua sabedoria, você tem mais vivência. Então, você pode carregar isso para a sua palhaça, né? E tanto que depois disso eu criei, dentro da Palhaça Sassá, surgiu nessa dramaturgia uma personagem francesa, que é a Clowness Sassá Cocô de la Merde. Porque aí eu criei essa personagem, né? Ela é palhaça, ela pode tudo, ela inventa tudo, ela inventa muita história. Então, a história dessa Clowness é que a palhaça Sassá saiu de Santiago do Boqueirão e foi morar em Paris. E se apresentou no Moulin Rouge cantando Prenda Minha em Gauchês e com o figurino de Gabriele Cocô Chanel. Ô, Ruth, isso tudo é um número que você faz. Isso tudo é um número, isso tudo é uma história, exatamente. E quem é esse público para o qual você se apresenta? Todos os públicos, tem todos os públicos, criança, adulto, tudo, todos os públicos. O que você acha que, em você, na sua performance, mais atrai esse público? Qual o ponto de contato mais forte entre você e o público, a sua performance e o público? Depende também do dia, depende do público, né? Depende do que eles gostam mais. Por exemplo, quando a Clowness Sassá conta essa história toda, o público adora, né? A minha palhaça dá muitos presentes, o público adora, crianças adoram. Pega o público e faz isso, porque ela tem manias de presentes que ela trouxe, ela disse que trouxe de Paris, ela trouxe do Machel Prince, ela trouxe várias coisas que ela vai abrir, ela carrega muita bolsa. Enfim, tem todo um roteiro que eu acho que chega lá, eu acho que chega. E depende do meio-dia também, porque de repente tem coisas de corpo, tem coisas... Porque palhaça não precisa de muita coisa, né? Não precisa de você, sabe, você se apresenta com... Palhaça pode de tudo, isso que eu amo. E porque depois tem essa coisa, né? Ela pode fazer garcinha, ela para, ela pode errar, aí ela pede pro público, ah, esqueci! Aí o público adora! E o corpo acompanha, você não tem reclamação do corpo. Não, eu tenho aula de corpo também, não, eu fiz aula, eu sou formada pela Geoviana também, Ah, Geoviana, fantástica, professora de expressão corporal. Então eu trabalho com o corpo muito, né? Eu tenho toda a expressão corporal. E a idade nunca foi restrição pra você no palco? Nunca foi, aí é que está, nunca foi. Agora, é claro que eu tenho minhas limitações, é claro que há 10 anos atrás eu daria salto, daria cabalhota. Hoje, no meu uso de corpo, eu me uso corporalmente na minha idade, nas minhas limitações. E é claro, chegou o ponto que você me perguntou, se eu fosse mais jovem, claro, com as aulas da Angel, com tudo, eu estaria dando pirueta, fazendo minhas coisas. Mas não, hoje eu tenho que me limitar, né? Eu tenho limites na minha... Mas mesmo assim, eu trabalho muito com o corpo. Ruth, você se inspira ou se inspirou em algum palhaço célebre ou um cômico famoso? Eu me inspiro em vários, eu não tenho um assim em especial, mas me inspirei em vários. Tem uma pessoa que eu acho assim, que não é palhaço e que eu convivi com ele muito tempo, quando a gente criou o Circo Voador, que é o Perfeito Fortuna. O Perfeito é um palhaço nato. Eu acho que ali eu comecei a me interessar pela palhaçaria. Eu disse assim, mas que coisa... Ali que eu vi, né? E via também a palhaça em mim. Tanto é que às vezes eu me flagro fazendo algumas coisas que ele fazia na época. O Perfeito é muito palhaço, não queria saber. O Perfeito é muito palhaço. É palhaço, tem aquilo naturalmente, né? Ruth, você falou do Perfeito Fortuna e aí eu me lembrei que você foi uma das fundadoras do Circo Voador, não é isso? Fui, fui do núcleo fundador. Lá ainda no Arcoador. No Arcoador, exatamente. Eu participei do núcleo fundador e a minha parte era imprensa, Leila. Eu fui a divulgadora geral. Porque na época eu trabalhava no Serviço Nacional do Teatro, eu era assessora de imprensa do Serviço Nacional do Teatro e eu tinha mais ou menos uma... um aprox de imprensa, de tudo, né? Ruth, anos 80, início dos anos 80, 82, né? Que época boa do Rio de Janeiro, hein? Gente, foi nas melhores épocas, né? Você era garantia. Não, não, não. Você estava ali, estava ali. Eu frequentei muito o Circo Voador quando foi para Lapa, muito. Para Lapa também. Morava em Santa Tereza, era pertinho com meus filhos pequenos, muito. Primeira vez que Cazuza se apresentou ali. Cazuza ali. Nossa, é sempre, não é? E que época boa do Rio de Janeiro. Acho que foi uma das melhores épocas do Rio de Janeiro, né? Porque a gente era tão livre, né? A gente era tão livre, era tão... Livre, leve e solto. É. Nós éramos muito felizes, era tudo muito alegre. O Rio de Janeiro era muito seguro, era muito gostoso. Ali na Lapa a gente ia, era ótimo. Ali na Lapa, ia a pé, descer de Santa Tereza, ia a pé com meus filhos. Ah, que maravilha. Se estivarão vermelho, assistia assim, todo. Shows maravilhosos e era tudo. E a tarde tinha isso. Foi, eu sou saudade dessa época. Tinha isso. E os Domingos do Corpo, lembra? Isso. A Debinha, a Deb, a Reino, agora do... A Deb, a Débora Coca, né? Começou lá no Circulvador, né? Era uma época muito boa. Ela dava aulas de dança, o Domingo do Corpo. A gente abria os portões, os domingos. Tem alguma coisa dessa época que marcou você, assim, que você diz, não, o que eu gostei mesmo desses anos 80 no Rio foi o quê? Com essa tua experiência total. Porque quem participou... Foi Circulvador mesmo, foi Circulvador. Foi a minha melhor época da minha. Foi Circulvador. Circulvador. Eu estava lá toda noite, todo dia, porque a minha parte era imprensa, né? E outra, e eu, assim... E o nome, né? Circulvador. Circulvador surgiu numa reunião. Tinha, assim, desenharam o circo. Estava o Maurício Sete. O Maurício Sete foi quem desenhou, que era aquele cenófilo. O Calvão e o Perfeito. Estava o desenho. Aí o Maurício desenhou aquele circo, assim, no ar. Vai ser assim, desenhando... Como ele queria o circo no ar para a dor. Aí estava no ar aquele circo. Aí eu acho que foi o Perfeito que falou. Circulvador. Circulvador. Estava voando, o circo estava voando. Olha que interessante. Nada mais emblemático daquele momento no Rio de Janeiro do que o circo voador. E essa ideia do circo voador. Eu acho que foi a cultura de uma década, né? Eu acho que culturalmente, assim... Eu acho que o movimento cultural mais importante dessa década, 80, até hoje, eu acho que continua assim, foi o circo voador. Porque atingia todas as áreas, né? A abrangência que tinha. Viajou. Teve espaços em Brasília, teve espaços em Pernambuco. Foi com a Copa para o México, naquela época eu não fui, não. Ruth, agora para a gente encerrar, me diz uma coisa. Quando alguém faz com você uma palhaçada, como é que você responde? Você vai lá buscar na palhaça alguma coisa? Ah, eu busco na palhaça, é uma resposta. Eu busco na palhaça. Porque o palhaço não tem nada a perder, né? O palhaço joga... Dá salto mortal sem rede. O palhaço enfrenta, ele vai, né? Ruth, foi um grande prazer conversar com você. Ai, para mim, muita honra entrevistada por você. E para mim, um grande prazer. Muito obrigada, Leila. Muito obrigada pela entrevista. E aí, gostou da entrevista? Então, dá o seu like, compartilhe com os amigos. Faça seus comentários, que eu respondo a todos pessoalmente. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. É só dar o clique nessa fotinha aqui do lado. Tá bom? Espero vocês na próxima entrevista. Até a semana que vem. Beijo grande, até lá. Tchau. Tchau.